Porque a bioinformática, você consegue trabalhar e compartilhar dados de uma forma muito fácil. E a genômica é uma ciência que não é muito barata, ela é uma ciência cara. Então, muitas vezes a gente compartilhar dados que podem ser processados em outros países e comparados com dados que são adquiridos de outras regiões da América Latina, faz com que essa ciência cresça com maior velocidade, maior rapidez, de uma forma mais democrática.